E cerca de 150 manifestantes foram às ruas de Rio Preto no fim de semana em adesão ao ato nacional contra o governo de Jair Bolsonaro. Em Rio Preto, a manifestação foi pacífica. Cerca de 150 pessoas ligadas a movimentos de esquerda se reuniram em frente à Prefeitura para pedir o fim do governo de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Os manifestantes também fizeram críticas à gestão do prefeito Edinho Araújo a falta de auxílios municipais e a falta de segurança aos profissionais da educação em torno da transmissão da Covid-19. A comunidade LGBTQIA+, também se juntou ao ato para protestar contra a Câmara Municipal, que, segundo a comunidade, tem se mostrado cada vez mais homofóbica por não aprovar a criação do Conselho Municipal dos Direitos de Diversidade Sexual e de Gênero, além de votar uma moção de repúdio do vereador Anderson Branco contra a propaganda de uma rede de fast food que traz o diálogo sobre homossexualidade entre crianças e adultos.